Palavra da Salvação, Glória a Deus, Senhor, pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Queridas irmãs e irmãos, continuamos hoje nossa caminhada na quaresma do ano de 2022, esta nossa subida rumo à Páscoa do Senhor, subimos a montanha da Páscoa e ao chegarmos lá, se lembraremos este que é o mistério central das nossas vidas de fé. A quaresma é uma jornada que simboliza a grande jornada da vida de cada um de nós, todos caminhamos para a Páscoa definitiva com o Senhor, todos caminhamos para aquela que a própria leitura chama de nossa Pátria definitiva. É especialmente curioso aqui nos Estados Unidos, nós, as comunidades imigrantes, celebrarmos estas palavras, nós porém somos cidadãos do céu, aqui onde ter uma cidadania significa tanto, nós cidadãos de outros países e que buscamos a cidadania neste país que nos acolhe, nós que aqui lutamos, tantos que aqui não têm direitos e não têm nem perspectiva de imaginar a cidadania, por mais que se sonhe com ela, nós somos lembrados que não importa como estejamos, quem sejamos, somos todos em Cristo, cidadãos dos céus. A quaresma não é um tempo no qual nós paramos tudo e sofremos um pouco mais para ganharmos alguma coisa de Deus, então como fazemos penitência para que Deus faça algo por nós? A nossa penitência, ela não conquista nada por nós, nossa penitência é o nosso desejo de estar mais próximos do Senhor, de de algum modo nos desvencilharmos daquelas situações e coisas e até pessoas que nos prendem neste mundo e nos impedem, de continuarmos nossa caminhada em busca e que peça que é a nossa terra, os céus, a nossa verdadeira Pátria. Nós caminhamos aqui, mas sabemos que o nosso fim não é nos Estados Unidos, não é o Brasil, não é lugar nenhum nesse mundo. Na quaresma nós paramos para deixar o Senhor falar no nosso coração que o nosso lugar é o céu. Ao vivermos nossas práticas de penitência, estamos fazendo muitas e cada um faz uma, não é? Claro, ao fazermos os diversos jejuns que fazemos, ao olharmos aos pobres, aos que mais necessitam da nossa ajuda, ao darmos esmola, ao fazermos mais tempo para rezar ao longo desse tempo, nós somos levados pela mão, pelo próprio Cristo, isso é o que eu disse na semana passada, no primeiro domingo. Ele aqui nos leva, porque nós assumimos que somos cegos e não sabemos para onde ir. Ele nos leva, nos conduz a um caminho de liberdade para aqui e de lá, no topo da montanha da Páscoa, nós sejamos capazes de ver um pouco melhor. Nós estamos neste mundo, mas somos chamados a viver como se aqui não estivéssemos. São Paulo, ao falar dessa cidadania celeste, somos cidadãos dos céus, ele fala de lá, nós aguardamos o Senhor. Engraçado, nós ainda não estamos lá, mas o modo como ele fala é, de lá nós já aguardamos. De certo modo, já aqui participamos da realidade que nos espera. Em outro momento, São Paulo diz, na Páscoa nós ouviremos, se ressuscitastes com Cristo, buscar então aquelas coisas que são do alto. Espera aí, mas nós dizemos que cremos, daqui a pouco vamos confessar a nossa fé, cremos na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos, não é isso que dizemos? Mas, de algum modo em Cristo, nós, que aqui caminhamos, com este corpo humilhado de São Paulo, com o nosso corpo sofrido, e no tempo de São Paulo, realmente, não somente sofrido pelo tempo, pela doença, pela tortura de São Paulo, foi apetrejado, né? Pelas privações todas do mundo. Nós, neste mundo, humilhados por um corpo que sente dor, que sofre mesmo, que vive em si as ambiguidades do mundo, que tenta perdoar, amar, sentir simpatia, mas tantas vezes rejeita, se isola, não quer os outros, têm dificuldade de perdoar, de fazer o bem, sem olhar a quem, este corpo que sofre as tentações, que sofre porque nós cedemos às tentações, que se mata em busca do tempo, do prazer, do poder, da segurança, este corpo sofrido e humilhado, tornasse-á semelhante ao corpo de Cristo, glorioso e ressuscitado. Mas, de algum modo, no nosso sim cotidiano, na nossa vida, sempre somos capazes de superar os limites dessa nossa condição, quando conseguimos perdoar, quando conseguimos olhar além dessa nossa limitação, quando conseguimos partilhar o que temos, quando somos capazes de amar, a glória da ressurreição resplandece neste corpo mortal. No segundo domingo da quaresma, nós celebramos a transfiguração de Cristo, este evento da vida do Senhor, tão decisivo, decisivo porque mostra para os discípulos, para Tiago, para João, para Pedro, a glória dos céus. O rosto de Cristo fica diferente, suas roupas ficam diferentes, na ressurreição depois nós vemos que os discípulos nem reconhecem o Senhor direito, quem é Ele, as mulheres lá na ressurreição não conseguem ver que é Jesus, acham que é um jardinheiro, Ele tem que mostrar as mãos, as feridas da cruz, para que eles reconheçam Jesus. De algum modo, naquele momento, no meio da caminhada, eles veem a glória dos céus, eles participam desse momento no qual o mundo presente se transfigura, e essa é a expressão que usamos, é a transfiguração do Senhor. Aqueles que Ele traz junto de si, experimentam nisso, nós aqui, os poucos que caminham com Ele, Ele leva até aquele lugar, no alto da montanha, no lugar onde Deus se manifesta, uma nuvem os seca, a presença de Deus, no Antigo Testamento, a nuvem, os cobre com sua sombra. Vocês se lembram em Lucas, uma frase parecida com essa que nós ouvimos no tempo do Natal, não é? Quando Maria recebe o anúncio do anjo, e ela pergunta como é que vai se dar isso, e o Senhor, o anjo diz, o Senhor te cobrirá com a sua sombra, não é? A graça de Deus que cobre Maria, a graça de Deus que está sobre os discípulos, e o Pai que revela quem é Cristo, eis o meu Filho amado, o escolhido, escutai o que Ele diz. E escutai o que o Senhor diz, significa viver. A semana passada nós refletíamos sobre aquilo que professamos com a boca, aqui, no culto que fazemos, neste livro, na Santíssima Missa, mas o nosso coração, dizia a palavra, deve estar presente. Escutar é viver. Ter no coração a palavra significa proclamá-la fora com as nossas vidas, não tanto com as nossas palavras, mas com as nossas vidas. Hoje nós celebramos todos aqueles momentos nos quais experimentamos a glória de Deus, mesmo que mandando em meio ao sofrimento, à dificuldade, à tristeza, à morte e à guerra. Nas nossas vidas, quando perdoamos, quando amamos, quando somos solidários, quando vivemos aquele básico e fundamental que Jesus nos pede a viver, nós experimentamos a ressurreição que um dia virá. E não experimentamos tal ressurreição, se nos fechamos ao amor, ao perdão, à solidariedade. Somos cidadãos dos céus, somos chamados a estar com o Senhor. A primeira leitura nos lembra a aliança de Deus com Abraão. É um texto lindo. Ele fala, sim, daquilo que o sacrifício significava, a aliança de Deus com ele. Deus manda que ele sacrifique animais e ele fica lá, ele protege o sacrifício. E ao cair da noite, vem um braseiro fumegante que passa na tocha de fogo e consome o sacrifício e simboliza a aliança que Deus faz com Abraão. Agora, é importante que nos lembremos que a aliança é muito diferente de contrato. A aliança não é um contrato que fazemos com Deus. Não é um contrato que foi assinado. E nós precisamos nos lembrar disso. Principalmente quando fazemos sacrifícios e demais atos de fé, esperando receber algo em próprio. Na quaresma, nós nos lembramos que já recebemos tudo de Deus. Nossos sacrifícios são remédio que nos ajudam a abrir os olhos e a caminhar para o Senhor que nos ama. O texto de hoje nos lembra de tudo o que fazemos. Este termo de sacrifício, de esforço pessoal, restaura em nós a aliança com o Senhor. E a aliança é muito mais do que um contrato. Eu repito isso. No segundo domingo do tempo comum, nós neste ano, nós vimos o Evangelho de João. Vocês se lembram disso? As bodas de Caná. E eu falava da relação que cada um de nós tem com Deus. Que naquele texto não há esposo nem esposa. E que nós descobrimos que o esposo é Cristo. E que a esposa ali é Maria, símbolo da igreja. E que a aliança significa amor. E que nós somos chamados a essa relação de amor com Deus. O texto de hoje começa assim de um modo tão bonito. Todo mundo fala isso, vocês devem estar cansados de ouvir. Mas eu repito. Maridos, prestem atenção, tá? Esposas também. Sejam criativos e amorosos como Deus. O Senhor conduziu Abraão para fora e me disse. Olha para o céu e conta as estrelas se você for capaz. Assim, eu vou te dar uma descendência, Abraão. Olha que coisa linda, né? Precisava fazer isso? Só quem ama faz isso. Olha para o céu e conta as estrelas. Esse é o meu amor. É isso que eu quero te dar. Não tem jeito. Não dá para continuar nesse caminho. Se eu entendo a minha relação com Deus como um trato, um contrato, como uma troca. Deus não precisa de nada. Deus já nos deu tudo. Ele quer nos inserir numa relação profunda de amor com Ele. Que nos transforma. Que nos transfigura. Que nos faz experimentar já agora aquilo que um dia será. Neste domingo, nós nos coloquemos diante do Senhor que mais uma vez tudo dá a nós na Eucaristia. E que estejamos mais próximos de Deus. No Evangelho de Lucas, o Senhor sempre vai à montanha ou a algum lugar para rezar. Nós precisamos disso. E que nossa oração seja uma comunhão profunda com o Senhor. Onde possamos entregar tudo. Tudo. Nosso pecado, nossas limitações, nossas tristezas, nossas alegrias, angústias, esperanças. Ele quer tudo. E também quer tudo nos dar. Amém. Amém. Amém.